Com a descida do nível do rio Amazonas, a Defesa Civil Municipal de Óbidos, no Oeste, paraense, descartou a possibilidade de decretar situação de emergência. O nível do rio não alcançou os 8,30 metros, diferente dos anos de 2009 e 2014, quando ficou acima dessa marca. Segundo a Prefeitura, serão realizadas ações para evitar doenças e acidentes com animais peçonhentos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O dia ficará encoberto e com chuviscos em São Caetano de Odivelas, no Pará. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 30 graus. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31. E em Bragança, no estado do Pará, o tempo será chuvoso e com possibilidades de ventos fortes. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 29. E agora vamos falar de um alimento muito apreciado pelo povo paraense, a carne de caranguejo. O Ministério Público do Pará havia proibido a comercialização por falta de condições higiênico-sanitárias. Mas com as fiscalizações, a carne voltou a ser comercializada. Em Belém, uma empresa criou um novo método e adotou a carne de caranguejo em conserva para dar mais qualidade ao produto. O caranguejo é um dos produtos mais comercializados, principalmente no Pará, onde há uma grande produção do crustáceo. Esta empresa recebe cerca de 150 quilos de massa a cada dois dias e produz mil enlatados por dia. A ideia de fazer a conserva partiu de um contratempo do proprietário. Ao comprar a massa de caranguejo congelada em um supermercado e durante o transporte do supermercado para a minha residência, eu acabei perdendo esse produto porque ele descongelou e acabou estragando. Aí, como nós já tínhamos um certo tempo no mercado, com outros produtos enlatados também, aí surgiu a ideia. Por que não também vazarmos o caranguejo enlatado para que a gente possa ter uma garantia maior de transporte e consumir o produto realmente como a gente pretende e onde a gente quiser também. Então, daí surgiu a ideia. O grande diferencial do meu produto é justamente o frescor que permanece ao ser enlatado. Quando o produto é enlatado, ele passa por condições de temperatura e pressão que garantem o frescor do produto. Ou seja, depois de seis meses de produto enlatado, um ano de produto enlatado, ele permanece com o mesmo sabor, textura e frescor como se o caranguejo tivesse sido retirado naquele momento. A carne de caranguejo em conserva sai direto desta fábrica para o consumo, podendo ser utilizada em diversos pratos típicos. Mas, por enquanto, esta carne só pode ser comercializada aqui no Estado, segundo a lei de produtos artesanais. A lei da artesanal foi criada inicialmente justamente pela questão do queijo do Marajó. Existia uma necessidade de regulamentar uma empresa, orientar o produtor para que produzisse o queijo do Marajó de uma maneira muito boa. Então, foi criado daí e pegando esse gancho do artesanal já vieram outras empresas de pescado, agora eu também com a massa do caranguejo também estou no artesanal. Por ser uma lei regional, então, inicialmente vamos poder vender somente para dentro do Estado. Então, estamos com um projeto aí de conseguirmos outro registro para que possa divulgar o produto para o resto do país. O tempo de produção é de aproximadamente 45 minutos e depois fica em quarentena para sair em circulação. Inicialmente, o processo é o cozimento e tempero do produto. O caranguejo é cozido e levemente temperado. Após esse período, ele é envasado a 100 graus. Depois passa por um processo de exaustão e a lata, então, é fechada. E após esse fechamento da lata, ele passa por um processo de esterilização, ao qual ele é submetido a uma pressão de 30 polegadas de mercúrio e a 125 graus por 30 minutos. Após esse período de esterilização, a lata é resfriada e fica em quarentena. Então, permanece por 40 dias em repouso para que seja garantido justamente que a lata foi fechada corretamente, que o produto não teve nenhum tipo de contaminação no produto. Então, após esse período de 40 dias que nós distribuímos para os nossos consumidores. A partir do mês de maio, o produto estará disponível nos supermercados. O produto é sem conservante e a duração é de um ano. E agora vamos falar sobre educação. Os interessados em fazer o Enem para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio precisam tomar cuidado na hora da inscrição. Para que o certificado seja entregue, é preciso preencher corretamente o campo Informações do Ensino Médio no formulário. Pelas regras, quem obtiver pelo menos 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação pode receber o diploma do Ensino Médio. Se o candidato não solicitar o certificado no ato da inscrição, não é possível alterar esse item após a confirmação. E você acompanha ainda nesta edição. Pesquisadores lançam glossários sobre termo da zona costeira paraense. Igreja de Belém celebra a solenidade de Corpus Christi. Música Música Música